Então, oi, tudo bem? Eu sou o Roland Dobbins e estou aqui para conversar sobre um ano como nenhum outro e o DDOS em tempos de pandemia. Esta apresentação se baseia no nosso relatório número 16, de relatório anual número 16, uma edição gratuita. O que a gente percebeu ao longo da pandemia? A gente viu que tinha um aumento impressionante nos ataques de DDOS, um aumento de 20% a cada ano e vimos mais do que 800 mil ataques de DDOS por mês, um total de em torno de 10, quase 11 milhões de ataques mais e tivemos amplificações de DDOS muito grandes e também tivemos um alto perfil de campanha de extorsão que foi voltada para várias organizações em 40 mercados diferentes em 55 países e 275 organizações, incluindo a América do Sul. Então, vamos ver aqui os números regionais, os ataques globais, desculpe, esses são os ataques globais com os de maior largura de banda foram de 1.12 Tera, depois só foram os, o máximo ataque de largura de banda, depois o máximo que saiu, o que atravessou foi de 581 ataques e 581 mega... no ataque e tem... Então, vai ter alguns hackers conhecidos que estavam fazendo esse tipo de coisas, Então, resolvemos dar o nome de Almada. Então, nós em agosto de 2020 começamos focando na indústria financeira com cartões de crédito, bancos e outros. O atacante, com o tempo, passou para outro mercado, como outras companhias, como a segurança, largura de banda, hotelaria e... Sim, há provedores de serviços de ataques de DDoS, combinando os diferentes fatores de ataques que existiam. Mas, esses ataques estavam focados nos operadores de VPNs e as equipes de... as equipes de tráfego VPNs e as equipes de seguração não conseguiam responder de forma adequada. Então, é... Sim... Pensávamos que estávamos usando alguns conhecidos. Se virmos aqui, depois da campanha, que a campanha começou, nós ouvimos que... Estavam sendo atacados... Estavam atacando em clusters em diferentes lugares do mundo e os fusos horários modificavam... Eram modificados para atacar no horário de funcionamento do setor financeiro dos países onde estavam... Estavam havendo esses ataques das organizações. Então, paralelamente, às vezes, havia numa mesma região, num mesmo país, os ataques foram, então, simultâneos e começaram no setor financeiro e passaram a setorizar adjacentes ao setor financeiro. Mas, sempre voltavam a atacar organizações financeiras durante toda a campanha de ataque de DDoS. Conseguimos desenvolver a pegada digital desses ataques, rastreando, observando os ataques de DDoS, que estavam diretamente envolvidos e ajudando operadores de rede a mitigar esses ataques. Isso nos permitiu desenvolver essa pegada digital. Se vocês puderem rastrear toda a campanha de atacantes de DDoS no mundo inteiro, isso nunca foi feito antes para uma campanha de vetores de ataque de DDoS. Aqui vocês podem ver os vetores de amplificação. Isso foi utilizado por esse atacante com diferentes frequências e sempre voltava à reflexão de DDoS ou amplificação com outra coisa. Pelo menos foi o que aconteceu na primeira demonstração de ataques de DDoS. Durante a pandemia, vimos toda a paisagem de DDoS, não só na campanha da IDEA, mas vimos também muitas indústrias verticais, como provedores de acesso de banda larga, muitas empresas de equipamentos eletrônicos, escolas, colégios e universidades, e vimos também um aumento dos ataques contra as publicações, contra os sites da internet, indústrias concentradas, nichos. Houve um aumento realmente muito grande. Nós mencionamos mais cedo que observamos 3,5 vetores de ataques de DDoS usados durante a pandemia. O primeiro era RDP sobre UDP. Vimos com uma relação de amplificação de 85,9 para 1 em relação aos vetores. Também vimos o FlexMedia, SSDP, perdão, o Data Transport Layer Security, o D-TLS, também com uma proporção de amplificação. E vimos que também tentaram explorar outras possibilidades de ataque com Jenkins. Os servidores de Jenkins estavam justamente tendo... Estavam tão trajeis e não escaláveis que, quando tentaram aumentá-los, os atacantes começaram a usá-los como amplificadores e caíram. Então, os servidores caíram e o ataque foi observado. Foi quando se observou o ataque. Acho que já pelo segundo ano, vemos aqui a aplicação de DDoS, de ataques de DDoS é realmente a mais frequente. Depois, temos a reflexão e a amplificação de DDoS. E durante a pandemia, vimos que começaram a ser feitos ataques baseados em TCP, inundações baseadas em TCP. Terminamos vendo também ataques de DDoS multivetores. Vimos de 15 a 25 vetores diferentes, que aumentaram entre 9% a 312% em 2020. Portanto, havia ali diferentes casos. Em alguns casos, realmente, o crescimento foi abismal. Quando nós desmembramos por regiões os ataques de DDoS, vimos que realmente tinham aumentado em toda parte. Sobretudo na América do Sul, na América Latina, vimos um 50% de aumento na frequência. E foi acompanhado em uma diminuição na duração dos ataques. Isso explica por que os atacantes na América Latina passaram para os serviços mais altos, ou seja, as empresas comerciais maiores, e atualmente vendem acesso. Vimos, então, a diminuição nas regiões, especialmente foi o que foi observado na América Latina. Se observamos o coeficiente de ataques de DDoS, se observamos o ano todo para ver em que minuto, em que hora, de que dia isso aconteceu, podemos observar a largura dos ataques de DDoS mais altos. Em dezembro foi na América Latina, quando vimos um período de um minuto com 750 gigabits por segundo de ataques de DDoS na América Latina. Se vamos mês a mês, vocês vão ver que setembro foi o mês, setembro e outubro, digamos. Bom, na verdade, em dezembro houve mais ataques. Nós tivemos 211 MPPS no período de um minuto na região. Então, vemos um crescimento dos ataques multivetores, ou de vetores simultâneos em nível regional, especialmente na América Latina. Ou seja, aqui vimos 23 diferentes ataques feitos com um só ataque multivetor. E se vemos desmembrado por país, vemos que o Brasil, o México, a Colômbia, o Peru e o Chile, todos estavam representados entre os 20 atacados, os mais atacados. Isso foi em 2017, mas se vemos o que aconteceu nos últimos anos, vemos que a América Latina, a América do Sul, continuam sendo representados, continuam aparecendo entre os 20 países do mundo que mais recebem ataques de DDoS. Quando vemos o que aconteceu na pandemia, novamente o Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru aparecem novamente. com um maior número. E os valores mais importantes. Outros países, incluindo a América do Sul, por exemplo. E muitos desses ataques de DDoS foram lançados por botnets da IoT, da internet das coisas, de DVRs, de câmaras, câmaras de segurança, ou com a tradução NAT, os atacantes comprometiam os dispositivos usando para isso esses dispositivos. Então, os mirais são os ataques mais comuns, mas podemos ver outros, e com o tempo podemos ver como aumenta o número de ataques Mirai até 2,3 milhões de ataques em 2020. Então, foi aumentando realmente muito, mas eles conseguem usar os dispositivos de IoT para aumentar esses ataques. Então, a forma como eles comprometem tudo isso não é só por causa da vulnerabilidade desses dispositivos, mas porque eles têm credenciais que são padronizadas, então não são tão protegidos, eles ficam mais expostos à internet. Então, o primeiro conjunto de credenciais que a gente viu vão se propagar no mundo todo da forma como eles são usados na IoT, então o botnet pode atacar. Então, o que podemos ver é a grande atividade que está acontecendo em diferentes regiões do mundo ao longo do tempo. Aqui vocês veem com as bolinhas que eu fui marcando no mapa e vocês podem ver os ataques de força bruta que ocorreram desse tipo. E estamos escaneando os TELNET, os ataques na TELNET. Então, nós estamos dando uma olhada agora nisso tudo ao longo da pandemia e vimos que tinha uma emergência de um novo botnet baseado no HIC Vision que estavam com as câmeras de CCTV e se descobriram vulnerabilidades. Não sabemos se foram descobertas as vulnerabilidades nesses dispositivos. De fato, eles detectaram potenciais falhas ou pontos fracos administrativos. Então, por isso, temos esse pico aqui entre setembro e novembro que estávamos vendo um novo botnet que nascia nessa época. e nós temos um relatório sobre ameaças que montamos e ele é gratuito e também temos um documento sobre as estatísticas e tendências dos ataques de DDoS que estão ocorrendo, quantos tem por dia. Vocês podem ver esses ataques que ocorrem de DDoS, o tipo, os vetores, os países, também detalhes por país. eu acho que eles não são em tempo real, mas eles têm um atraso de uma hora, mas de fato são as estatísticas mais recentes sobre o assunto. Isso era tudo que eu tinha para mostrar na minha apresentação. Se tiverem alguma pergunta, muito obrigada por sua apresentação. Agora oferecemos uns minutos para fazer perguntas pelo painel de Q&A. Carlos, temos uma pergunta aqui na sala. não sei se você tem alguma coisa no Q&A. Por enquanto, eu não tenho nada, Andréa. Pode ir e continuar. Sim, Ronald, excelente apresentação. Eu estava me perguntando sobre o que você falou sobre o que aconteceu com o ataque esse único. Se você sabe a quantidade de participantes nesse ataque que você referiu e se você poderia fazer uma estimativa do uso de largura de banda por ataque. É uma pergunta excelente. Eu não sei com certeza, mas os de largura de banda maior foram os ataques de reflexão e amplificação que eles aproveitam os servidores mais vulneráveis e que podem ser abusados no mundo, dispositivos de IoT e também locais. Bom, então, uma coisa interessante que a gente vê com tudo o que são ataques de reflexão e amplificação, a maioria desses ataques usam uma proporção relativamente pequena dos reflectores e amplificadores disponíveis. Então, por exemplo, tem em torno de um milhão desses amplificadores de DNS, amplificadores e que podem ser usados, mas vemos um número menor que são usados em torno de até 50 mil, às vezes 100 mil nos ataques. E a razão para isso é que a maioria dos ataques são serviços de DDoS que foram alugados para isso. Eles não fazem um escaneio para identificar os amplificadores dos refletores. Então, eles falam entre eles, eles têm uma parte digital por baixo e eles, a lista, eles usam essa lista para usá-lo para usar no serviço esse de DDoS que eles estão usando como se fosse no subsolo digital. Então, eles, às vezes, esses sistemas podem ter mais clientes que são criminosos para fazer os ataques e eles vão preservar esses seus recursos que eles têm. Eles têm o cara ruim A vai se focar no alvo número 1, então ele vai pegar de repente o número X de vão ser o alvo em torno de 10 mil refletores e amplificadores. O cara número B vai se focar ou número 2 vai se focar no alvo B ou 2. Em geral, os números para os ataques de reflexão e amplificação são em torno de umas 10 mil alvos. É uma coisa em torno desse número por ataque. Então, eu espero que isso ajude você a ter algum dado de valor. Muito obrigado, sim, foi entendido. Muito obrigado, foi uma excelente apresentação. Muito obrigada, Carlos. Volto com você para ver se tem alguma pergunta no painel de que... Sim, Andréia, obrigada. Temos uma pergunta de Oscar Javier Cárdenas. Ele pergunta quais são as formas mais comuns de atacar dispositivos de IoT e como estão aumentando esses ataques na América Latina. A forma mais comum é que os produtores, os fabricantes desses produtos colocam credenciais administrativas por padrão, né, admin como a conta do usuário para um router doméstico ou e a senha também é uma coisa bem simples como admin. Então, eles dispõem a interface de administração dos dispositivos de IoT para a internet por padrão. Então, os criminosos estão sempre fazendo escaneios e tentando encontrar esse tipo de falhas e esses dispositivos não têm nenhuma forma de deixar de... Isso é, não se fecham por uma questão de se tem uma interface que tem um número que realmente chama a atenção à quantidade de dispositivos que podem ser atacados e o tipo com diferentes tipos de interfaces. e as senhas são em geral muito comuns e simples de ser adivinhadas. Então, às vezes, quando são alguns com credenciais mais sofisticadas, mesmo assim, eles conseguem desmontar essa proteção e entrar. São as formas mais populares, tem outras formas como se tem uma vulnerabilidade conhecida. então, eles tinham, por exemplo, uma... uma vulnerabilidade da microtec nos dispositivos que eles tentaram alertar os clientes sobre esse ponto fraco e teve pelo menos dois botinetes que conseguiram entrar e fazer esses ataques de DDoS. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Eu tenho uma pergunta, eu mesmo, que é sobre um comentário que você fez antes sobre a forma mais comum de gerar tráfego de DDoS usando ataques de amplificação, que é uma tendência que tem ocorrido por alguns anos. Eu me pergunto se você vê uma tendência em novos protocolos e se tem com ataques via NDP e se tem alguns outros. Neste ano, unicamente neste ano, já posso lhe dizer que tem sete vetores diferentes. É uma das coisas que eu faço. A gente trabalha em equipe e procura os diferentes vetores e como é que podemos nos defender deles e como é que fazem a escalação disso. Então, esperamos que os operadores possam mitigar esses ataques. Então, a gente vê a inovação dos ataques, dos atacantes, desculpe, e também vemos que nos últimos seis meses tem um aumento nos ataques de flooding e em muitos casos eles não são spoof porque muitos dos iotês não podem fazer spoofing, então não tem a escalação suficiente para poder ou não tem precisam validar, aceitam a validação então tem pequenos pacotes de PPS que podem permitir esse flooding então tem uma coisa que aconteceu nos últimos três, quatro meses uma questão do HTTPS como um caminho direto uma camada de aplicação de aplicativo que pode ser atacada em alguns dos botnets da iotê tem algumas práticas eles fazem eles lançam os ataques diretamente eles fazem com proxies que vão para os criminosos que depois eles geram suas próprias tem sua própria infraestrutura de geração de ataques e usam o botnete para conseguir encaminhar todos esses ataques através do proxy isso é uma coisa que estamos vendo muito agora muito obrigado Roland Andréa eu não tenho mais perguntas por aqui muito obrigada Roland por sua apresentação obrigado Carlos muito obrigado obrigado